Oi gente, tudo bem com vocês? Espero que sim. Para quem não me conhece ainda, eu sou a Eliane do canal de Tudo Culinária. Hoje nós vamos fazer bolo de chocolate na travessa. Bora lá fazer então? Olha, e a receita de hoje é bolo de chocolate na travessa. Depois nós vamos usar três ovos inteiros, três ovos inteiros, mexidinho aqui neles, né? Aqui nós vamos estar acrescentando, ó, uma xícara de açúcar, chá de açúcar. Isso aqui é cristal, tá gente? Mas vocês podem estar usando o açúcar que vocês quiserem. Esse bolo de chocolate na travessa, gente, aqui é uma sugestão para a Páscoa, tá? Já fiz um cookie. Agora vou fazer esse bolo. Como eu disse, eu fiz um cookie de chocolate, chocolate tudo. Agora vou fazer um bolo de chocolate na travessa. A tibola tá bem simplesinho. É uma delícia. Então nós aqui utilizamos três ovos e uma xícara de chá de açúcar. Quer ficar fofo? Viram? Já tá bom. Gente, aqui nessa massa nós vamos estar utilizando 250 gramas de iogurte natural. Isso aqui substituiu o leite. Gente, aqui tem duas xícaras de chá de farinha de tudo peneirado. Agora eu vou peneirar aqui, ó, uma xícara de chá de chocolate. Isso aqui é 50%, tá gente? Gente, tá misturando aqui, ó. A nossa massa fica bem uniforme. Como se fosse aqueles bolos de caixinha, né? Massinha pronta. Não tem aí que fazer esse bolo, gente. É só misturar farinha, chocolate e fermento. Não precisa de batedeira. Fuê, uma colher de pau, já resolve. Mas diz aí, meus amores, vocês que estão chegando agora. O que vocês estão achando dos meus vídeos? O que vocês acham do meu canal? Se inscreve aí, gente. E depois ativa o sininho. Pra receber notificação de vídeos novos que toda semana eu estou postando. Então, sempre com a receitinha fácil pra vocês. Como eu sempre digo, eu amo fazer vídeo pra vocês, meus amores. Viu, gente? Bem misturadinho, ó. Ninguém mais vê o branquinho aqui do trigo. E agora nós vamos misturar naquela mistura, pôr naquela mistura essa massa aqui. Essa farinha, né? Que não é uma massa ainda. Enquanto isso, gente, o forninho já tá lá esquentando. Então, vamos misturando essa farinha aqui nesse líquido aqui, ó. Esse é o nosso bolo de chocolate. Sugestão de Páscoa. Vou fazer uma ganache pra tá pôndo nesse bolo, tá, gente? Se por acaso vocês não tiverem aí na casa de vocês o chocolate, vou fazer com um Nescau, Tode. Um chocolate da preferência de vocês. Mas não fiquem sem fazer esse bolo, gente. Pra agradar as crianças de vocês. Na Páscoa. É pra servir de sobremesa depois do almoço. Tá quase pronto o nosso bolo. O forninho já tá ali, ó. O tic-tac dele. Diz aí, gente. Se vocês gostam de bolo de chocolate, deixe nos comentários aí. Eu amo. Você gosta, Dina? Minha sobrinha também gosta. Qual criança que não gosta, né, gente? De um bolo de chocolate? Até aquelas que não gostam muito de doce, né? Que é o caso da Jennifer. Que massa bonita! Ó, nossa massa aqui já ficou pronta, ó. Agora eu vou tá transferindo ela pra massa dele. Como é bolo uma travessa, vou pôr nesse refratário aqui, gente, ó. Essa massa aqui dentro. Vamos colocar aqui, gente. Um coelho com espátula. Vou aproveitar todinho aqui da travessa. Deixar o forno aquecendo lá por... Uns 10 minutos, 180 graus. Quero só ajeitar a massa aqui, ó. Agora eu vou levar pro forno, gente. Assim que tiver pronto, eu trago pra vocês verem. Gente, agora que esse bolo já assou, ficou uns 45 minutos no forno. E a gente põe a faquinha aqui, assim, ó. Isso aí limpa? Tá bom. Agora eu vou fazer a ganache. Tá? Não tá gelada, tá morno ainda, tá? Mas eu vou fazer a ganache por aqui. Pegar os ingredientes pra mostrar pra vocês. Então, gente, pra nossa ganache aqui, eu tenho 200 gramas de chocolate. Esse aqui é o meio amargo. E uma caixinha de creme de leite. Eu vou tá derretendo esse... Esse chocolate aqui no micro-ondas, tá? Mas se vocês não tiverem micro-ondas ou não quiserem usar, pode derreter no banho-maria, tá bom, meus amores? Então eu vou lá derreter e já volto pra misturar com vocês. Agora, gente, já derreteu. Misturar aqui, ó. Já tá colocando aqui a... O creme de leite. Deixa ele bem lisinho. E aí Acho que eu vou pôr mais 30 segundos, gente. Gente, aqui agora eu vou tá misturando, ó. Uma caixinha de 200 gramas de creme de leite. Quem gosta de chocolate, nossa. A gente vai achar tudo de bom, né, gente? Lembrando que aqui tem 200 gramas de chocolate e 200 gramas de creme de leite, tá, gente? Tá, gente. A gente vai achar tudo de bom. A gente vai achar tudo de bom. Tá, gente. Tá, gente. Gente, agora eu vou tá despejando essa ganache aqui, ó. Em cima desse bolo. Imagina só, gente. Que delícia. Nosso bolo de sugestão de Páscoa. Agora, gente, eu vou pôr um chocolatinho aqui, só pra dar uma decorada. Já bem bonita a nossa travessa. Vamos lá. Vamos lá. Agora é só provar. A verdade é que não tá bem geladinho ainda, mas nós vamos provar pra ver se ficou bom, né? Pode chegar um pedacinho aqui, gente. Macio ficou. O cafezinho ia ficar ótimo. Vamos pegar esse pedaço aqui. Agora nós vamos provar essa delícia, gente. Esse ficou bom mesmo, né? Eu amo bolo de chocolate de vocês. Hum... O cheirinho tá ótimo. Ai, gente, que delícia. Faz aí na casa de vocês, meus amores. Vou comer mais um pedacinho. Eu tenho certeza que vocês não vão se arrepender, meus amores. Faz aí. Essa é a sugestão de... Pra Páscoa. Não esquece. Faz aí. Aqui eu me despeço. Beijo no coração de vocês. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.